Nos vídeos anteriores, falamos sobre o Sistema Solar. Entretanto, surgiram algumas dúvidas sobre como identificar os corpos celestes. Vocês sabem a diferença entre um cometa, um asteroide e um meteoroide? E um meteoro e um meteorito? No Conversas Astronômicas de hoje, vamos explicar um pouco mais sobre a classificação dos corpos celestes do Sistema Solar. No Sistema Solar, há apenas uma estrela, o Sol. As estrelas são esferas gigantes de plasma, que possuem luz própria. São maiores que os planetas e possuem temperaturas altíssimas, atingindo milhares de graus Celsius em suas superfícies. Os planetas não possuem luz própria, são iluminados pelas estrelas. Ou seja, os oito planetas do Sistema Solar são iluminados pelo Sol. Para um corpo celeste ser considerado um planeta, ele precisa ter massa o suficiente para sua própria gravidade o tornar esférico. Precisa orbitar uma estrela e ser um objeto de dimensão predominante entre os corpos vizinhos. Atualmente, há apenas cinco planetas anões no Sistema Solar. Plutão, Éris, Ceres, Almea e Mach Mach. Para um corpo celeste ser considerado um planeta anão, ele precisa ser esférico e orbitar uma estrela. Normalmente, possui outros objetos em seu entorno que influenciam a sua órbita. Também não possuem luz própria. No Sistema Solar, há mais de 200 satélites naturais, que orbitam planetas, planetas anões e até asteroides. Não são necessariamente esféricos. Podem ter diferentes formas e não possuem luz própria. São conhecidos mais de 995 mil asteroides no Sistema Solar. Também não possuem luz própria e são restos remanescentes que sobraram da formação inicial do Sistema Solar. A maior parte deles pode ser encontrada no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Se somarmos a massa de todos os asteroides, o valor será menor que a da Lua da Terra. Os cometas também são restos da formação do Sistema Solar. Entretanto, consistem principalmente de gelo. Também são compostos de poeira e rocha. Há mais de 3.600 cometas conhecidos. E quando orbitam mais próximo do Sol, se aquecem e espelhem gases e poeira. A teoria mais aceita é que os cometas de curto período estão localizados além da órbita de Netuno, no cinturão de Kuiper, enquanto que os de longo período estão na nuvem de Orte. Muitos confundem a diferença entre meteoroide, meteoro e meteorito. Na verdade, eles são o mesmo objeto. Entretanto, dependendo da sua localização, os chamamos de um nome diferente. Os meteoroides são objetos no espaço que variam em tamanho, desde grãos de poeira até pequenos asteroides. A maioria dos meteoroides são fragmentos de outros corpos celestes, como de cometas, asteroides, luas e planetas. Quando os meteoroides entram na atmosfera de algum planeta, o atrito faz com que queimem. Popularmente, são chamados de estrelas cadentes. Entretanto, são denominados de meteoros pela astronomia. E quando o meteoro atinge o solo, passa a ser chamado de meteorito. Depois de falarmos conceitualmente sobre os corpos celestes, não podemos deixar de destacar o Sol, que além de possuir 99% de toda a massa do Sistema Solar, é o único astro do nosso sistema que possui luz própria. Os demais astros orbitam em seu entorno, enquanto que a nossa estrela, junto com todo o Sistema Solar, orbitam o centro da Via Láctea. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até semana que vem! Música 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 Música